No dia 25 de abril, a Alianz Seguros esteve presente na terceira edição do Congrecor. Apresentando sua sala de negócios, a companhia levou questões referentes a produtos e tendências do mercado. A Alianz proporcionou palestras focadas nos produtos residencial, vida, empresarial PME e transportes, para que os corretores pudessem entender melhor sua atuação. Muito feliz em poder participar do Congrecor, que abrange corretores de estados muito relevantes para a nossa operação. Eu sou responsável pela área de seguros corporativos, que inclui, entre outros, o seguro de transportes, patrimonial, responsabilidades e o agronegócio. Até por isso, eu acho que, para o público que atende a Congrecor, falar desses produtos traz novidades, um novo posicionamento da Alianz, um fortalecimento da posição da Alianz em seguros corporativos, não só com produtos, mas soluções. Hoje, a gente está com todas as nossas salas de mais capaz, onde a gente está convidando os corretores para debater, discutir nossos produtos foco, que são residencial, empresarial, vida e transporte. E a gente está mostrando para os corretores quais são todas as novidades que a gente tem nos produtos. Estamos super felizes de ter essa oportunidade de conversar com você, corretor, entender a sua necessidade. A gente tem aqui também uma sala de treinamentos, venha com a gente aqui. E realmente é uma alegria muito grande estar aqui no Congrecor e vem com a gente aqui na Alianz vender seguro de vida. Tivemos oportunidade nessas salas de negócios de falar sobre produto vida, sobre produto empresa, sobre produto residencial e sobre produto transporte. Foram muitas e muitas trocas de experiências, de novos negócios e oportunidades que os corretores trouxeram e nós apoiamos eles nesse momento para a diversificação da sua carteira. Bom, para nós da Alianz está super produtivo. Um dia bacana aqui no Congrecor, recebendo nossos parceiros nas nossas salas de negócios. Esse ano, o foco das salas de negócios da Alianz foi trazer um pouco do mais capaz que nós estamos rodando aí por todo o Brasil. Trouxemos quatro temas principais, falando de residencial, do vida individual e o vida global, transporte e o empresa premier. E a Alianz aqui traz várias novidades de seguro de vida. A gente traz a oferta personalizada como diferencial para o nosso produto. Um diferencial marco para a companhia, onde a partir de agora o corretor pode personalizar o seguro para os seus clientes. A gente sabe que a Alianz é uma das maiores seguradoras do mundo e ela não chegou no Brasil para brincar. Ela tem produtos realmente que fazem a diferença.